E fala aí pessoal, beleza? É AyrtonGames3 em mais um vídeo aqui dessa vez, pessoal, estamos aqui novamente aqui no Eurotruck Simulator 2 E dessa vez, pessoal, estamos aqui com mais uma entrega aqui, dessa vez estamos com uma entrega aqui de laranja de 22 toneladas Estamos de Luxemburgo para Reims, vai ser uma viagem noturna aqui, tá pessoal? O valor da entrega é de 2960 aqui, que você está vendo aqui E eu já estou no level 2, pessoal, porque eu já joguei um pouquinho em off, para dar uma adiantada, já está no level 2 aqui Eu acho que no próximo já está no level 5, sei lá Então bora que bora lá, né? Foi essa viagem aqui, não é uma viagem muito longa Vamos ver aqui quantos quilômetros é, é de 193 quilômetros, então bora lá Que nem eu já falei, vai ser uma viagem bem noturna Peguei aqui nosso Renault aqui Beleza, vou deixar ativar outro retrovisor, porque como está de noite, é muito ruim de enxergar naquilo Beleza, o combustível está meio tanque, bora Bora lá Vamos sair aqui logo da cidade Porque ainda bem que ainda está de noite, porque de noite não tem muito trânsito, então Melhor ainda Ligou como o meu azar é grande? Aí, menos mal Pensei que ia ficar no vermelho aqui de novo Eu não curto muito o meu painel do Renault, que é ruim de enxergar Eu dou seta, eu não sei onde está o negocinho da seta A única coisa que eu gosto dos caminhões da Renault É aquele espelhinho que fica bem na frente, diferente dos outros que fica lá no canto Não precisa ficar mexendo o negócio para ir lá no canto É, beleza Ô meu Deus, ô azar grande, hein Só pega o sinal vermelho Ui, para, 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 para Aí, parou Ufa Pronto em cima, é, quase em cima da faixa Aí, de verdinhozinho aqui Deixa eu abrir um pouquinho aqui a curva Para poder fazer Ô Beleza Vou adiantar sempre aqui no retrovisor, né, para não bater Ah, pessoal, também futuramente eu vou querer colocar Alguns packs de cargas pesadas Porque uma vez eu já segui colocando o meu ETS E assim, meu, tinha umas cargas que eu ocupava a rua inteira Para fazer a curva, meu Deus Era muito ruim Vou ver se também eu coloco mod de caminhões brasileiros Aqueles jacarés lá Que eu curto bastante esses caminhões Que tem aqueles bicos na frente lá, bem top Beleza Opa, tem que virar aqui Opa, vai subir um pouquinho ali, mas dá nada Renovinha que está dando uma sofridinha aqui, hein Olha Minha nossa Subindo aqui Ah, vou tirar já esse espelho ali Que aquele ali já Agora está na rodovia A rodovia é um pouco luminosa Não estou com o farol aqui normal, né É, estou Preciso entrar sem farol, meu Porque se Multa aqui eu não quero levar, não, pô Levar multa, né Nada legal Ah, beleza Já estamos com 14 mil já Mas como eu vou Quando chegar mais ou menos no level que eu estava Já atualmente na outra carreira lá Só vou estar Fazendo empréstimo e comprando nosso caminhão Fazendo isso em vídeo mesmo Mas beleza Falta 172 quilômetros Agora vai rapidinho Agora vai bem rápido O dia está dormido, né Pelo menos Nossa Precisa que ia bater agora no guarda-rei O dia está dormido Pelo menos ficava de dia agora Mas é isso, danada Viaje noturna Ó Depois que pega embalo Também o Renová que vai Apesar que ele está sofrendo, hein Ah, agora foi 90 por hora Agora sim Agora eu dou valor, pô É, mas ele demora, olha Pegou subidinha de nada Já Perdeu já Beleza Tô bem bonito Tô bem bonito até o interior agora do Renault Top Olha pra frente Tô olhando aqui o teto Daqui a pouco vou bater Tá só Ficou olhando ali no retrovisor Dá pra ver de boa ali Ó, tá andando retinho Opa Bem bonito Ó, bem alto até, pô Esse caminhão Olha Meu Deus Dá pra colocar uma mala ali Opa, agora é a curva Deixa eu olhar pra frente, né Ixi, rotatória Lá na frente Meu Deus Beleza Vamos ficar aqui Nossa faixa já Essa plaquinha ali Já tá falando Ó, Reims Beleza Que é o nosso destino Levar essas laranjas aqui Levar pro Artifruti lá Levar pro Mercadinho lá Hum Vamos aqui Já cair pra cá já Beleza Diminuir agora Porque fazer curva aqui nessa Rã 80 por hora Não é nada legal Beleza Uma kill Ah, de novo Essas curvas Meu Deus Isso que é azar, pô Acho que no vídeo anterior A viagem que eu tinha catado Também foi de Reims Estão no Cherburgo Eita, para Nossa Ferrou Vai, vai, vai Tem que virar aqui Bem na calma Porque senão ele bate Beleza Conseguindo fazer a curva aqui De boa Esse vídeo aqui vai ser longuinho Porque Esse Esse Renault aqui Não é nada forte Ô caminhão lerdo Meu Deus Já é uma hora da madrugada Já Nós aqui Trabalhando A noite Já tem sido demais Nem para dar uma folguinha Para nós não dão Sacanagem Eita Quase dei uma quebra de ato Ali Mas de boa Acho que vou completar o tanque Ah não Não vou completar não Porque senão Vai perder maior velocidade Aqui E tinha que esse Renault aqui Pega a velocidade Meu Deus Eu acho pessoal Estou em dúvida Se eu compro caminhão Ou de Scania Ou da Iveco Estou em dúvida Entre essas duas marcas Só que até agora Acho que não descobri Nenhuma dessas duas empresas Vou ver se eu descubro Mais futuramente Descobri elas Porque senão Eu concordo Comprar o caminhão Até agora Se eu descobri Acho que foi da Daph Infelizmente Mas né Fazer ó Que é né Enquanto não faz Mais viagem Acho que vou ligar Um pouquinho fora o alto Apesar de ser perigoso De mim levar multa Mas bora ligar aqui Nem ligo Tá no escuro Bora apreciar aqui A paisagem Mas com cuidado Senão Aí já Pera Aí já bate caminhão Bate carga Perde a carga Já era Aí perde a viagem Aí não é Nada legal Nada mesmo Ó aqui o campão Aqui ó Arado Aí sim eu dou valor Passou o dia inteiro Arando Capai mesmo Aí beleza Ó por vem Ó meu Deus De novo essas pistas Eita Eita Foi uma quebra de asas Ali que eu senti o caminho Pinando Vamos ver se agora vai de novo Ah vai não É vai não Mas ali foi uma quebra de asas Hein pessoal Pena que não deu tempo De colocar na segunda pessoa Ó Opa Quase subiu agora Hein Essa rodovia aqui De drift Meu Deus Aqui Vamos ver Aqui eu vou soltar Acelerador Eu não vou frear Só de última hora De última hora eu freio Ó Ó Quebrei asas Ó Quebrei Ai 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 Faleceu Não acredito Pessoa Capotei o caminhão Acidente É na pista Pessoa Capotei Não Vai tá Bora chamar a assistência Cadê Aqui Ligar pra serviço Faltava quanto quilômetro 54 quilômetro Poxa vida Hein Meu Deus Não Agora o perigoso Pessoa É eu ir voltar lá Pra trazão Nossa Não Se for Vou dar até um corte Aqui pessoal Porque meu Deus Se for Pelo amor de Deus Esteja perto Acho que eu tô pertinho Acho Vamos colocar aqui Primeira pessoa Vamos ver quantos de dano Deu Na carga Menos mal Deu 2 na carga Vai bora Ok bora Já desligar aqui Vamos aqui Pegar aqui Essa pista aqui Acho que já estamos chegando Já Menos mal Que já pegou Já aqui Já Cidade mais próxima É Exato É por um lado Compensou até Mas não tanto Porque assim Eu vou perder um pouquinho De dinheiro Eu perdi Paguei 600 Conto Pro 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 Mecânico Vim buscar E eu só Respirei E merda De semáforo Isso que dá raiva Você freia Ele dá verde Aff Mas ele é boa Vai Infelizmente eu vou perder Aqui um pouquinho De dinheiro Mas dá nada Bora entrar aqui Na empresa Logo Oh legal Quebra de asa Deu fail Que raiva Deu todo freio Aliado Pensei que ia conseguir Controlar o caminho Mas não deu mais De boa Mas beleza Aqui tá aqui Serviço completo Bom trabalho Perdi 200 e pouco Conclusão Uns 800 conto Perdi Mas beleza É isso mesmo Espero que tenham gostado Do vídeo Dê um like Se eu ir pra essa Capotagem linda Que eu fiz Na quebra de asa Mas Acontece Segunda vez Que eu capoto Na ETS Mas de boa Acontece É isso mesmo Espero que tenham gostado Do vídeo Não esqueça de se inscrever No canal No caso de não ser inscrito Curtir a página No facebook Seguir eu no twitter Que vai estar Logo aí na descrição Do vídeo É isso mesmo Espero que tenham gostado Do vídeo Falou Fui Tchau